A TV Pai Eterno está em todo o Brasil. No estado do Rio Grande do Sul, nas cidades de Porto Alegre, Gravataí e Novo Hamburgo, no canal 38.1. No estado de Santa Catarina, em Joinville, Jaraguá do Sul e Guaramirim, no canal 25.1. Confira o canal da sua cidade em nosso portal paieterno.com. Sintonize a TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai.